Ela tá de volta, vem mostrar como se faz novamente Angela, vem trabalhar de novo pela gente Angela, volta, Angela Ela tá de volta, volta, eu quero uma prefeita de verdade Pra cuidar da nossa gente e da cidade Eu quero Angela Ela tá de volta, volta, vem mostrar como se faz novamente Angela, vem trabalhar de novo pela gente Angela, volta, Angela Ela tá de volta, volta, eu quero uma prefeita de verdade Pra cuidar da nossa gente e da cidade Eu quero Angela Ela tá de volta